Eu deixei para vocês um exercício em que vocês precisavam completar com algumas frases que eu já deixei, né? Vocês tinham que completar com a melhor opção usando os conectivos que nós aprendemos. As letras A e B já ficaram prontas como exemplo. Agora, vamos fazer as demais. Letra C. She went to the window. Qual seria a melhor opção para completarmos essa frase? Yes, and she looked. Ela foi até a janela e olhou. Next. I saw Jack. Qual seria a melhor opção? Yes, but he didn't see me. Eu vi Jack, mas, no entanto, porém, ele não me viu. Next. A menina pulou no rio e nadou até o outro lado. Next. Did you go out last night? A melhor opção do dia. Or, did you stay home? Você saiu a noite passada ou ficou em casa? Letra G. They walked around the town. Eles andaram pela cidade. And they took some photographs. E eles tiraram algumas fotos. Next. Eles têm um carro, mas eles não usam com muita frequência. Next. I can't remember his face. Melhor opção. But, I can't remember his name. Eu consigo lembrar o rosto dele, mas não lembro o nome. Next. Go away and don't come back. Vá e não volte mais. Não retorne. E a última. Do you want to walk to the hotel? Or, do you want to get a taxi? Do you want to walk to the hotel? Or, do you want to get a taxi? Então, você gostaria de caminhar até o hotel ou pegar um táxi? Now, let's review. Estamos chegando ao final do bimestre. Então, nós vamos rever os conteúdos que tivemos. Vamos começar pelo verbo to be. Vimos que o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, um verbo muito conhecido por vocês, ele tem três conjugações. Am, are ou is. A gente usa am para a primeira pessoa. Eu quero falar que eu sou ou eu estou. No caso, eu coloquei aí, I am a teacher. Eu sou uma professora. A gente usa is. Para os pronomes de terceira pessoa do singular. He ou she. O exemplo é, he ou she is intelligent. Ele ou ela, no caso, é inteligente. E quando a gente vai me referindo a coisas, objetos, animais, a gente vai usar o it, quando for singular. Então, it is a little cat. Então, esse é, né? Ele é um pequeno gato. E para os outros pronomes, a gente vai usar are. You are happy. Você está feliz. No singular. Ou, we, you e they. Quando a gente vai me referindo ao plural. Nós, vocês e eles, ou elas. Are good students. São bons alunos. E aí, eu posso usar a forma completa ou abreviada. No caso do am, eu vou usar o apóstofo am. No caso do are, eu vou usar o apóstofo rem. E no caso do is, eu vou usar o apóstofo e o s. Isso nas formas da afirmativa. Quando a gente está falando de negativa, eu vou usar a partícula not. Então, a frase na afirmativa é, you are a writer. Você é um escritor. E na negativa, eu vou dizer que não é. You are not a writer. E eu posso falar are not ou simplesmente aren't. Próximo exemplo. Julie is nervous. Na afirmativa, Julie está nervosa. E na negativa, eu posso dizer Julie is not nervous. Eu uso sempre o not após o verbo. E aí, eu posso usar is not ou simplesmente isn't. E na interrogativa, eu faço a inversão. Primeiro vem o verbo, depois o sujeito. Vamos aos exemplos. Na afirmativa, she is my sister. Ela é minha irmã. E na interrogativa, eu coloco lá o verbo na frente do sujeito e fica, is she my sister? Na afirmativa, the books are new. Os livros são novos. E na interrogativa, are the books new? Eu estou perguntando se os livros são novos. Vimos também os slanks. São gírias de internet. São abreviações. São usadas para a gente falar em redes sociais, mensagens de celular e outras mídias online. Aí, eu coloquei aqui alguns exemplos. Como ficaria em inglês e a sua tradução. Então, eu posso usar one for three para falar I love you, que é eu amo você. Posso falar thank you. Tomorrow, amanhã. Tonight, hoje é noite. Before, antes. Antes. Ou, hugs and kisses, abraços e beijos. Esses são só alguns exemplos. Lá nas páginas 20 e 21 do livro de vocês, tem muitos outros exemplos. Vimos também o past perfect. Que tempo verbal é esse? Ele vem para organizar os acontecimentos do passado. Colocar em ordem o que veio primeiro. Então, temos duas situações. I turn on the light at seven o'clock. Então, eu acendi a luz às sete horas. Joey arrived at seven thirty. E o Joey chegou às sete e trinta, às sete e meia. Então, primeiro eu acendi a luz e depois o Joey chegou. Então, o que vem primeiro é o que a gente usa no passado perfeito. Então, I had turned on the light when Joey arrived. Então, eu tinha acendido a luz quando o Joey chegou. Então, esse had turned on the light, esse had tem a tradução tinha e o verbo que acompanha é o verbo no particípio. Aí, eu coloquei aí também na negativa para a gente poder relembrar. Então, I had not finished the job when my boss arrived. Eu não tinha terminado o trabalho quando o meu chefe chegou. E aí, eu vou usar o had entre o verbo auxiliar, eu vou usar o not, desculpa, entre o verbo auxiliar had e o verbo no particípio. E eu posso falar had not ou simplesmente hadn't. E na interrogativa, eu vou trocar o auxiliar had pelo sujeito da frase. Então, eu começo com o auxiliar. Had your husband made dinner when you got home? Seu marido tinha feito jantar quando você chegou? Então, past perfect, ele organiza eventos do passado. E a gente usa o auxiliar had, acompanhado de um verbo no particípio. E por último, a gente viu sentence connectors. Que eles trazem ideias. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, a gente tem a ideia de adição. Então, both my sister and I are good friends. Então, minha irmã e eu somos boas amigas. Então, esse E, né, da ideia de adição. She speaks Italian, but I don't. Então, assim, ela fala italiano, mas eu não. Então, ele dá uma ideia de contraste. We didn't go to work because we were tired. Então, nós não fomos ao trabalho porque nós estávamos cansados. Então, esse because é porque, da ideia de causa, motivo. He is a millionaire, so he has got a lot of money. Ele é milionário, então ele tem muito dinheiro. Então, é um resultado. Either you or Peter can solve this problem. Então, ou você ou o Peter podem solucionar esse problema. Então, é uma questão de escolha, né? Um ou outro. Although he was sick, he still went to work. Embora ele estivesse doente, ele foi ao trabalho. Então, embora, dando ideia de contraste. If you pay me, I will go with you. Então, se você me pagar, eu irei com você. Então, dando uma ideia de condição. Now, let's practice. Lá na página 24, tem um texto suplementar falando sobre os cuidados com o vício em jogos. Essa unidade falou sobre alguns tipos de jogos, né? Falando sobre quanto tempo a gente gasta, a gente se dedica aos jogos de videogame. Ele até pergunta qual é o nosso videogame favorito, se é um Xbox ou um Playstation. E aí, na página 24, tem esse texto suplementar falando sobre os cuidados com o vício. E aí, tem uma atividade para vocês correlacionarem as colunas. Ok? Bye, bye. See you next class.